Vamos lá turminha, pegue agora a sua coxila para casa e abra na página 29, 2 e 9. Hoje o nosso assunto, nós vamos relembrar, nós já fizemos algumas atividades na coxila integrada. Lembra do painel sensorial, que nós passamos a mãozinha, tinha o macarrão, a lana, o algodão? Pois é, você pode pegar o seu painel sensorial para sentir de novo as sensações. Então, vamos relembrar, com o nosso tato, as nossas mãos, nós sentimos algumas sensações. Eu coloquei aqui, uma mãozinha, que é o nosso tato. Você irá pesquisar em revista, ou vai pedir para a mamãe tirar da internet, algumas imagens referentes às sensações. Por exemplo, liso. Procure uma imagem que represente o liso. O quente, o firme, o áspero, o frio e o flexível. Tudo isso nós sentimos com o nosso tato. Pro eu não tenho revista. Então, você pode desenhar e pintar. Quente. O que me lembra o quente? Eu posso desenhar aqui um prato, com uma comidinha, fazer umas fumacinhas. O áspero, eu posso colocar aqui um bombril, uma esponja de aço. Ou eu posso colocar também uma lixa. Frio, eu tenho gelo, então eu posso desenhar aqui um gelo, um sorvete. Então, use a sua imaginação. Pode recortar e colar ou desenhar. Fácil, né? Relembrando que a missão de casa é um reforço da apostila integrada. Então, faça com bastante capricho, registra e manda para a professora. Até a próxima aula. Tchau, tchau.